O setor de transporte rodoviário está animado com a expectativa de aumento na demanda de passageiros viajando nesses períodos de férias. No terminal rodoviário de Natal, o fluxo de viajantes já é considerado maior. A programação é aproveitar um tempinho livre nessas férias, mas gastando pouco. A economia foi garantida com a viagem de ônibus de Natal até Recife. Pelo custo, com certeza é mais barato e tem um conforto, porque os ônibus hoje em dia também estão bem mais confortáveis, mais modernos. Então, acredito que seja uma boa opção de viagem. O setor rodoviário no Brasil, que registrou uma queda média de 10% de março para cá, agora se anima com a proximidade das férias de julho, período em que o setor espera transportar mais de 4 milhões de passageiros em todo o país. O setor rodoviário de passageiros já experimenta uma nova onda de crescimento. As festividades de junho de São João, especialmente no Nordeste, e a proximidade das férias de julho, parecem puxar esse crescimento na demanda. O excelente custo-benefício dos ônibus e os serviços especiais, como leito, Wi-Fi a bordo, salas VIP nas rodoviárias, parecem ser grandes atrativos para os viajantes. Essa família inteira veio da Paraíba para aproveitar as férias aqui em Natal. É a chance de curtir uma folga e matar a saudade da filha, que estuda aqui e também está de férias da faculdade. E com essa turma toda, só tinha um jeito mais seguro de viajar. Melhorando a segurança, né? Segurança na estrada e a gente vem mais, vem até confortável, porque se vier de carro com um monte de criança, é aquela bagunça, distrai motorista, né? Acaba sendo mais seguro. E também economiza financeiramente de ônibus. E Natal é muito bom, né? Natal é tudo de bom. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a Abrat, em julho de 2019, antes da pandemia, o número de passageiros transportados foi cerca de 3 milhões e 700 mil. Já em 2021, foram 2 milhões e meio e no ano passado foram 3 milhões e 900 mil passageiros transportados. Neste ano, com estimativa de aquecimento, o setor tem se preparado para o aumento da demanda. Estamos ativistas de que esse ano teremos uma autoestação ainda melhor do que ano passado. Estamos investindo no aumento da oferta de assentos de destinos importantes, como Fortaleza, Teresina, Belém, Brasília, Goiânia e diversos outros. Tudo para impulsionar esse destino tão importante turisticamente como a capital do Rio Grande do Norte de Natal. As férias são da pequena Emily, mas também é a chance de garantir o descanso da família toda. Viver uns momentos diferentes, num lugar diferente.